O Luz do Senhor que vem sobre a terra e lunda meu ser permanece em nós O Luz do Senhor que vem sobre a terra e lunda meu ser permanece em nós O Luz do Senhor que vem sobre a terra e lunda meu ser permanece em nós O Luz do Senhor que vem sobre a terra